Olá pessoal, essa é a resolução do Enem de 2020. Nós vamos fazer aqui a questão 146 do caderno cinza, mas eu sempre deixo aqui as equivalências para que você consiga acompanhar de acordo com a prova que você fez. Essa aqui foi a questão da bandeira do Brasil e eu vou te mostrar a melhor forma de resolver de uma maneira prática e rápida. Eu sou Juliana Rezende e eu vou tirar todas as suas dúvidas em relação a essa prova do Enem de 2020. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se que para cálculos das dimensões será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. 1. O comprimento será de 20 M. 2. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, 1,7 M. 3. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, 3,5 M. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere à Lei nº 5.700. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecidos verde, 180 x 150 cm e amarelo o quanto baixo, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deve ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Vamos lá, gente. Assim, a princípio é um texto muito rebuscado, né? Mas vamos tentar entender. O que ele conta para a gente é que o comprimento tem que ser igual a 20 M e que a largura tem que ser igual a 14 M. Está escrito aqui, ó, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais. E cada parte ele vai chamar de M. Então, aqui mede 14 M e aqui mede 20 M. O que ele quer? Ele quer saber, na prática, qual que é a medida do lado do menor quadrado que eu tenho que comprar para poder tirar o círculo azul. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? Repara, na prática, esse aqui é o menor quadrado azul que eu tenho que comprar para conseguir recortar aqui uma circunferência. Só que eu quero saber quais são as medidas desse quadrado. Para isso, eu vou ter que descobrir quanto que vale o M. Se eu descubro quanto que vale o M, eu consigo resolver o meu problema. E aí, entra o detalhe que ele falou. Na prática, ó, o tecido que ele tem à disposição é esse aqui, tecido verde. Ele tem 180 centímetros de comprimento e 150 centímetros de largura. Nosso objetivo é descobrir quem deve ser o M para que a gente consiga confeccionar essa bandeira. Aí, observe. Aqui ele nem colocou nenhuma pegadinha, não. Dá uma olhada. 20M, que é o comprimento, tem que ser igual a 180. O que seria o M? Seria 180 dividido por 20. Esse zero cancela com esse. O que vai dar o M? O M vai dar 9. Só que aí, observa. Eu descobri que o M tem que ser 9. Agora, você precisa conferir se para a largura essa conta fecha. A largura é 14M. Então, a largura vai ser 14 vezes 9. E 14 vezes 9 vai dar 126. Aí, eu te pergunto. É possível com o tecido que a gente tem? É, porque o tecido que a gente tem é 180 por 150. Ele poderia ter colocado alguma pegadinha aqui, mas ele não fez isso, tá? Então, tá tranquilo. A gente acabou de descobrir que o M vale 9. Tá, mas e aí? E aí, que sabendo que o M vale 9, fica fácil. Porque ele conta que o raio do círculo azul no meio do losango será de 3 módulos e meio. Então, o raio aqui, vou escrever de cá. O raio vai ser igual a 3,5M. Isso quer dizer que o diâmetro vai ser igual a 7M. Então, o que vai ser o diâmetro? Vai ser 7 vezes 9. O que é 7 vezes 9? Dá 63. E aí, terminou o nosso problema. Por que que terminou? Imagina, ó. O diâmetro aqui é 63. Então, o lado do quadrado, do menor quadrado, né? Que eu posso tirar ali para poder fabricar essa circunferência é 63. Então, resposta correta. Letra D. Ele poderia ter complicado bastante essa questão. Bastava ele colocar alguma pegadinha. Tipo, ah, Ju, como assim? Não entendo. Sei lá, imagina que fosse 180 por 110. O módulo valendo 9 ia dar certinho no comprimento. Mas não ia dar na largura. Isso ia ter que pensar num valor menor. Mas ele não fez isso. Ele não colocou nenhuma pegadinha, tá? Era uma questão que, aparentemente, era muito complicada. Mas que se você pensasse de uma maneira mais prática, Você conseguiria resolver. Eu espero que você tenha entendido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E deixe aí o seu like. Para me ajudar a continuar produzindo conteúdo. Para abastecer o canal. Um abraço. E até a próxima.